Então parece que nós temos aí um novo escritor para a revista do Batman a partir de 2020. Olá meus amigos e amigas, meu nome é Fábio e bem-vindos a mais um vídeo do canal Caverno. Eu espero que todos estejam bem por aí. E meus amigos, estou tendo que postar mais um vídeo hoje porque não estou dando conta de passar todas as informações através de um único vídeo por dia. Todo dia tem vídeo aqui no canal e mesmo assim não consigo abordar todas as notícias que saem do Homem-Morcego. E hoje saiu aí uma notícia que quase confirma que nós teremos então um novo escritor dentro da revista do Batman 2020. Por óbvio porque o Tom King só vai ficar até o final do ano dentro do título do Homem-Morcego, o título principal deste personagem. Mas antes de eu falar sobre quem é o novo escritor, gostaria de convidar os amigos a fazerem suas compras na Amazon através do link que está aparecendo na sua tela que é o pixel.com.eis.com.br. Então meus amigos, de notícia que nós temos hoje pelo Bleeding Cool News, parece então que o James Tynoff IV, que foi escritor da TechTib Comics aí por um tempo atrás, escreveu Liga da Justiça Dark recentemente, vai assumir o título do Batman a partir de 2020. Eu particularmente acho essa notícia muito bacana porque o James Tynoff é um escritor muito bom. Eu diria até que ele é um Scott Snyder melhorado assim, porque ele tem aquela verborragia do Snyder um pouco assim, sabe? Só que ele tem ideias melhores, não tão megalomaníacos quanto o nosso amiguinho Snyder aí, né? Então é o cara que pode trabalhar um aspecto interessante dos personagens, ele sabe muito bem o escopo dos outros personagens que vivem ao redor do Batman, né? Por exemplo, explorou muito bem o Tim Drake e os outros membros da Baixa Família na revista TechTib Comics, na sua fase aí dentro do Renascimento. Contudo, meus amigos, tem um porém aqui, porque ele não vai assumir em definitivo e ficar um bom período dentro da revista. Ele vai assumir a partir da edição 86, o Tom King vai ficar até 85, a partir da edição 86 ele assumiria e ficaria até a centésima edição, ou seja, 15 edições aí pra ele desenvolver alguma coisa, né? É meio que um tapa-buraco de certa maneira, né? 15 edições hoje em dia não é uma coisa que você desenvolve um run gigantesco com várias ideias e coisas do tipo. O Snyder levou 52 edições pra desenvolver o que ele queria e mais várias outras histórias fora do título do Batman, né? O Tom King, por exemplo, tá levando aí 86 edições, sendo que caparam ele, era pra ser mais de 100 edições que ele desenvolveu o trabalho dele com o Batman. Então, basicamente, só ele tá sendo um tapa-buraco ele pro próximo escritório. E diz o boato aí, né, que a revista Batman vai ser zerada depois da edição número 100, pra nós termos uma nova fase do Homem-Morcego, um novo título do Homem-Morcego, com o Luke Fox assumindo o manto de Batman. Ou seja, todo aquele boato que surgiu através do Brinding com o News mesmo, que a partir de 2020 nós veremos então aí um Batman negro, parece que vai se tornar realidade realmente, com o Luke Fox, o filho do Lucius Fox assumindo o manto do Morcegão. Então, meus amigos, na verdade, até assim, não dá pra comemorar tanto que o James Tarn the Forte vai ficar no título do Batman, porque é só uma coisa assim que ele vai desenvolver pra enquanto não vier o cara certo, né? Dizem que não sabem ainda quem vai ser o novo escritor da revista do Batman depois da centésima edição, depois que zerarem o título do Batman, né? Mas estão dizendo que não vai ser o Benz. Então, não adianta colocar o Benz, pessoal, que parece que não vai ser ele. Mas ok, pode ser que dentro dessas 15 edições que o James Tarn the Forte vai trabalhar, pode sair alguma coisa interessante, né? O Christopher Priest, quando foi escrever a Liga da Justiça, que ele escreveu um período ali rápido ali também, fez um trabalho bem interessante, que é bem bacana, né? Ele fez um trabalho que é posterior, ali a fase do Brian Heath escrevendo, que é horrível, e também anterior à fase do Snyder agora, que tá escrevendo a Liga da Justiça, né? Então, ele deu uma tapada num buraco ali, mas fez um trabalho muito legal. Então, o James pode fazer um trabalho muito legal também nessas 15 edições de tapa buraco aí, né? Não foi confirmado pela DC Comics ainda, né? Mas assim, no Twitter, o James Tarn the Forte, ele não confirmou que ele vai ser o escritor, mas também não tá dizendo que não vai ser o escritor do Batman. Inclusive, ele está aceitando todos os parabéns aí que a galera tá dando no Twitter, né? Parece que o anúncio vai ser amanhã, no dia do Batman lá, vai ter um local onde vai ter o Scott Snyder, o Dan DeVille, o Peter J. Tomasi e o James Tarn the Forte fazendo autógrafos lá, né? E parece que eles vão anunciar ali, então, que o James vai assumir o título do Batman, então, né? Bom, vamos ver como é que vai ser, se vai se confirmar mesmo, mas já dá indícios que realmente ele vai assumir e que nós vamos ter esse reboot mesmo aí do título, né? O Batman novo pra 2020, né? Que ficaria praticamente um ano aí de 2020 a 2021, começando ali no verão dos Estados Unidos em 2020. Muito interessante, gostei dessa notícia, até pelo fato dele já ter feito bons trabalhos com o Batman. O James, além de ter escrito Detective Comics, no período do Snyder, ele escreveu umas histórias curtas ali pra aprofundar o personagem Batman em alguns momentos, né? Naquelas historinhas extras que vinham da revista Batman também, que foram publicadas nas mensais da revista do Batman pela Panini, aqui dos 952, e às vezes também nos encadernados da Panini aí, do Scott Snyder. Então, muito interessante, curti, acho um cara competente pra escrever aí o universo do morcego, né? Vamos ver nesse tapa-buraco aí o que ele pode fazer de interessante e vamos ficar na expectativa aí. Parece que nós vamos, então, ser introduzidos em uma nova fase do Batman a partir do verão de 2020. Pode ser que venha uma coisa interessante aí, pode ser algo marcante pro personagem também. Tal qual foi, por exemplo, a fase do Great Morse escrevendo o Dick Grayson na revista Batman e Robin, que é uma fase muito celebrada pelos fãs também, né? Então agora, meus amigos, é hora de você deixar o seu comentário aqui embaixo, dizer o que você acha que se vale a pena realmente ter o James Tardifor escrevendo a mensal do Batman. Ou não? Deixe seu comentário, curta este vídeo, compartilhe ele, meus amigos, ajude o canal dessa maneira. Se inscreva também se você é novo ou nova. Amanhã, dia do Batman, tem vídeo especial às 8 horas da manhã aí, vou falar quadrinhos importantes do Batman, meus amigos. Fazer um top 8 aí, fique ligadinho aí que vem coisa interessante. Beleza? Então é isso, vou ficando por aqui. Valeu pela sua companhia, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho